Dinho do Pura Harmonia, Iguinho, agora já entendi tantos desfibriladores, é porque o Cruzeiro vai causar infarto na torcida com esse time feio, abraços, abraço Mumu, é Mumu sou eu, tá? Ah, tá, entendi, é não, essa parte do Cruzeiro deixa o Prodrodo falar, eu tenho até minha opinião, acho que contratou muito jogador emergente do futebol argentino, contratou na baseada de sete, se salvarem dois ali vai ser muito, mas deixa o Prodrodo ser um problema dele, velho. Aí, André, o direito de resposta é pra você. Problema nada, não, são jogadores que tem grande potencial aí pra poder estar apresentando esse futebol, vão precisar de um certo tempo, principalmente na questão de adaptação, tem um argentino que deve fazer sua estreia hoje, de acordo com o técnico David, e o tempo vai mostrar pro Iguinho que não tem foguete molhado que o Cruzeiro contratou, não. Você não acha não só que o Cruzeiro contratou muito Renan Oliveira do futebol da Argentina, só um jogador que não estourou no Vélez, não estourou na Boca, não estourou... Eu tenho uma teoria sobre o começo de ano, é o seguinte, não é só o Cruzeiro. O futebol brasileiro passou a fazer uma peneirada com os jogadores sul-americanos, não é só o Cruzeiro, quero deixar bem claro. Alguns vêm, dão certo, outros não. Se desses aí dois acertarem, já tá bom demais. Agora, se passar disso, excelente. Agora, o que eu tô vendo no Cruzeiro, é que não adianta ter um sistema ofensivo, se o jogador não tiver disposição de marcação necessária e fazer cobertura. Porque tão culpando muito o David. Poxa, mas eles calam os camaradas que pediram pra ele ficar. E aí os caras entram em campo e tomam quatro gols. Tão falando que o jogo foi maravilhoso. Pra mim não foi. Pra mim também não. Nem viu um Fluminense. Onde está o erro então? É na defesa, porque o ataque fez gol. Eu acho que o grande problema é o seguinte, ele tem que colocar em campo o jogador com disposição pra jogar dentro do sistema que ele quer, porque o ideal seria ele adaptar o sistema à característica dos jogadores. Como às vezes o treinador quer que todo mundo jogue no sistema dele, ele tem que chegar pro pessoal e falar, olha, o meu sistema é assim, todo mundo ataca, mas quando perder a bola, tem que começar a baixar a lenha lá na frente. Aí funciona. Porque se deixar, vai ficar aquela só faz três, leva quatro. Tem que ver se a característica desses jogadores permite isso. Pois é, é o que eu tô te dizendo. Agora, Androaldo, tem novidade na defesa aí, né? Tem sim. Manuel tá machucado, vai entrar. Manuel tá machucado, a dupla de defesa hoje vai ser aí o Dedé e o Bruno Rodrigo. O Bruno Rodrigo volta, o Dedé teve um edema, o Manuel, perdão, teve um edema na coxa esquerda, tá fora desse jogo, mas não é contusão séria não, na próxima semana ele já deve estar de volta. O que deu um alento pra torcida do Cruzeiro nesse último jogo, especificamente aí contra o Fluminense, foi que o Cruzeiro deixou de ser aquele esquema pãozinho pra piaba. Já viu quando você joga o pãozinho pra piaba e fica... Joga tudo. Exatamente. Dessa vez, jogadores guardaram mais posição. Por exemplo, Fabrício, que é lateral, ter terminado os jogos do Campeonato Mineiro, ele tava jogando meio, hora de atacante, então o Dedé vai ter que dar mais esse sistema de jogo pro time. E os jogadores vão ter que entender isso, tem que recompor, porque senão sempre vai estourar lá na defesa. E os jogadores vão ter que entender isso.